Olá, pessoal. Eu tenho imagens de papai, já estava classificadas, indicadoras negativas, e depois da aula classificada, a gente está com a gente mais com a imagem. Outra vez eu tenho imagens de papai, tenho imagens de eventos, eu tenho imagens internas, porque a intenção é usar as imagens de papai, e a outra base é a imagens de papai. Eu recomendo imagens externas, porque a intenção é usar as imagens de papai com filamentos, que são classificadas, e é o prazer de se classificar na área da cidade, como positivo ou negativo. Eu assisti em todas as imagens, com a gente, ah, os dinheiros também, 38% ou a gente está produzindo as imagens assim. É que temos as imagens que foram classificadas pela rede, então essa realidade é um pouco mais negativo, porque realmente é negativo, e essa foi uma aula mais negativa, elas que eram positivas que eram positivas, não foi bastante negados, e essa foi a mais positiva, elas que eram negativas, não foi bastante negado, e a mais positiva, elas que eram positivos. Não é uma pergunta, mas é importante. É essas que tem usado no Xbox, e essas as imagens que são positivas, só que usamos no Xbox. Legenda por Sônia Ruberti